E aí rapaziada, beleza? O que que é o nome de vocês é o Cartmaker? Hoje eu compro mais vídeo do canal. Hoje eu estou aqui com a temporada 6, rapaziada, que comprou todas as categorias. E vamos, o que vamos rapaziada? Vamos ver o trailer aqui do início. Trabalho aqui no jogo pela primeira vez, como dá pra perceber. E quando eu passar o trailer eu vou ficar calado pra vocês poderem escutarem tudo de boa. O que é que eu vou fazer? Vamos ver o que aconteceu lá no lado do saque, beleza? Próximo item. Vamos que vamos rapaziada. Antes de tudo vamos ver ali como é que ficou aqui. Ok, top. O vestiário bem diferente do que podemos ver. Vamos ver aqui o que é de nele. Apareceu nada aqui, tipo, bujanças. Tá, tranquilo. Defiço eu vou usar isso aqui. Aplique escudos. Vou usar. Precisa sobre a fonte. E a liminal. Até não tem mapa de tesouro. De boa. Vamos ver o passo rapidão, né? Antes de compurar. Olha aqui, a famosa esquindaria. Veja. Beleza. Esses paraquedos que eu já vi. O cheiro é legalzinho. Eu gostei desse novo posse. Nossa, eu quero muito ter esse aqui. Puta que pariu. Muito foda. Aqui, ó. Essas alas aqui são bem legais. Com a ajuda da esquina feminina lá que tem. Que eu não sou o nome dela ainda. Que é essa aqui, ó. Crecusculo, velho. Acho ela muito bonita, velho. Primeiro é o melhor do passe. Depois é o nomezão. Aqui o paraquedos dela. Top. Achei muito feio essa esquina da Bela Dona. Muito feia mesmo. Vamos ver o último nosso aqui. Flaminco. Ok. Se eu não me engano essa dança é europeia, né? É, europeia. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aí e dá like aí no vídeo. Daí, velho. Que ajuda muito. Valeu aí. De boa. Lupino. Ó, top, velho. Ele já pegou bem da hora. Seis é do... 250, né? De boa. Já vem pronto. Ah, é essa aqui que muda, né? A probabilidade fica mais de novo. Aí muda a roupa. 200ml já consegue. Top, velho. Vamos comprar aqui o pacotão, né? Seis é do... Seis é do... Depois, o batalho é aprimorado. Beleza. De boa. Gei além. Calamidade. Seis é frio da calamidade. Ok. Olha que monte de coisa legal Isso aqui, velho Ok Olha, isso aqui é da hora, velho Bem bonito isso aqui Eu quero saber como que isso Funciona, velho Estupido, tomate Que esse tomate, velho Não sei, hoje é bom Gareta Top 15 books Ok E agora vamos lá, né, rapaziada Dá um peda e deixa pra mim Vou aqui, rapaz, fazer o que? Vamos lá Nossa, velho Nossa 10 mil e 200 Tá, tranquilo Tranquilo não, não é uma facada no bolso, mas Já estamos aqui com um passe Vou ver aqui as novas skills Bela dona Chapauzinha DJ do além Crepúsculo Williamita Vou botar tudo aqui em destaque, velho Que já vai ter uma live no canal Porque esse vídeo vai sair depois da live, então Já vai ter saído a live Vou botar aqui só pra poder mostrar aqui De boa Crepúsculo Falta aqui skins De skin rara Não Ok Eu não tenho mais nenhum skin, velho Ok Passa aqui Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Tá Depois já foi Aqui também vou botar Depois eu também vou voltar aqui para os trofikos Alamos imagined eu passei aqui todos pra vocês ok pera ai velho eu queria entender como é que isso aqui funciona aaaah tá entendi tranquilo ok ok evapora o inscrito no canal então tá tipo aqui acho que foi todas mas não faltou essa eu acho que só só boot boot essa essa é e 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 o 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